Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje veremos prisioneiros da consciência. Para entender o Brasil, nós temos que descobrir quem é perseguido ou quem está preso. Vemos aí na capa do vídeo, tem várias pessoas. Em cima nós temos alguns exemplos ali de pessoas que estão sendo perseguidas, que a Polícia Federal vai na sua casa, que vasculha as suas coisas ou perde o cargo público. Temos o caso do senador Duval, temos o caso do youtuber Monarque, temos um jornalista com torno exileiro, o Wellington Macedo, uma juíza que perdeu o cargo porque era conservadora, o Alan de Santos que está exilado nos Estados Unidos, e o jornalista Valderstack que está exilado no Paraguai. E aí eu peguei esses seis para exemplo, mas são milhares. E as pessoas que estão presas no Brasil por crimes de opinião ou porque protestaram contra o governo ou criticaram o sistema. Tem um índio que está preso, tem um pastor evangélico, tem um youtuber, tem essa moça aí, a Irano Clio, tem um ex-deputado, o Daniel Silveira, tem o outro ex-deputado, o Roberto Jefferson. E aí eu enquadro assim milhares de pessoas que estão nesse momento sendo processadas, perseguidas, presas, pessoas que tiveram que deixar o país em virtude da perseguição política da nossa ditadura, que eu vou provar a vocês que é uma ditadura. Então, só para fazer uma digressão aqui, em maio de 1961, o jornal The Observe, do Reino Unido, publicou um artigo do advogado Peterson Benenson, com o título Os Prisioneiros Esquecidos. Então esse artigo chamava atenção para as pessoas perseguidas pelas opiniões políticas ou religiosas, contrárias a ditadores, aos governos. E a ideia do Benenson era para que os leitores escrevessem as instituições de seus países, o governo, pedindo que defendessem os direitos dos cidadãos e desses países. Mas os direitos básicos das pessoas que não são respeitados. E a iniciativa chamou atenção por uma anistia, uma criação de uma anistia pesciplicosa, que depois derivou na criação da anistia internacional, de direitos humanos. E essa publicação teve uma enorme repercussão no mundo. E foram várias pessoas escreveram para lá, para ele, educadores, clérigos, advogados, médicos, escritores, organizações internacionais, dando apoio a essa iniciativa dele. Então, meus amigos, aqui no Brasil, se a gente abrir o jornal, pode ser jornal escrito, pode ser ligar a TV, o rádio, ou acessar a internet, qualquer hora do dia, da semana, vocês encontrarão muitas notícias aqui do Brasil e do mundo sobre pessoas presas, torturadas, executadas, ou banidas por motivos de opinião, religião, ou críticas ao governo ditador. Então, há milhões de pessoas assim que estão hoje em prisão e, de modo nenhum, alguém dá apoio a essas pessoas. E o número continua só aumentando. E o cidadão comum sente-se impotente, eu, senhor, a senhora. Porém, esse sentimento de indignação por todo mundo, ele pode se unir numa ação comum, ou se inscrevendo num canal, apoiando uma entidade, algo que possa ser eficaz para a solução desse problema. Então, meus amigos, eu peço a todos que se inscrevam nesse canal, que já é uma atitude, já é alguma coisa para sair da bolha, divulguem isso, é um ato cívico patriótico, é um grito de liberdade por justiça, é um apoio, um apoio importantíssimo, né, que as pessoas fazem, que não custa nada, para tentar compartilhar umas com as outras esse problema e sair dessa bolha aí, que tem milhões de pessoas que estão totalmente alheio ao que está acontecendo no nosso país nesse momento. A Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1945, ela tem no artigo 18, que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, liberdade de religião, e esse direito implica a liberdade de mudar de religião, mudar de convicção, assim como a liberdade de se manifestar, manifestar ou a convicção sozinho ou em grupo, tanto em público quanto em privado, e pelo ensino e pela prática e pelo culto dos ritos ou do que eles quiserem fazer. É a liberdade de expressão das pessoas. E o artigo 19 dessa declaração diz que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica no direito de não ser perseguido pela sua opinião e de procurar receber e difundir, sem considerar fronteiras, as informações e ideias de qualquer meio ou expressão, tanto pela internet ou por escrito, enfim. E atualmente há muitos países, e entre eles o nosso Brasil, que não permitem aos seus cidadãos o gozo dessas liberdades fundamentais. O que importa não são os direitos consagrados na Constituição do Brasil, que é rasgada toda hora, tanto pelo STF como pelo TSE, como o próprio Senado Federal, agora ao indicar um candidato lá para o STF, rasgou a Constituição, feriu os princípios da imparcialidade, da impessoalidade, vários princípios foram feridos ali, mas tudo bem, toca o barco, né? Então, meus amigos, há uma tendência crescente em todo mundo em disfarçar os verdadeiros motivos pelos quais as pessoas são presas. Aí dizem, ah, ele foi preso porque fez isso, fez aquilo, e na verdade é um cortinho de fumaça, né? Os governos, eles não são insensíveis à pressão externa das pessoas e às pressões internas também. Então, quanto mais a opinião mundial se concentra num ponto fraco de um ditador, o sucesso de fazer com que ele ceda é muito grande. É o caso do livro, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, do poeta cubano Armando Valadares, que teve 22 anos preso, e ele tentou de todas as maneiras sair da cadeia e não conseguia, e a pressão interna e externa era grande, ele conseguia vazar as informações de dentro das cárceres lá para fora, e até que ele conseguiu um exílio fora de Cuba, aquela ilha maravilhosa lá. Então, meus amigos, o importante é mobilizar a opinião pública rápida e amplamente para que o governo saia dessa espiral viciada aí. A força da opinião pública, ela pode ser eficaz e tem uma ampla base internacional. A convicção é fundamental, como expressou o Voltaire naquela frase que ele dizia, repudiu as suas opiniões, mas daria a vida pelo direito de expressá-las. Quer dizer, é uma liberdade que tem que existir. Então, descubra quem é perseguido ou quem está na prisão. É simples. Só está na prisão o pessoal conservador, de direita, ou bolsonarista, como eles dizem. A técnica disso aí é divulgar as histórias pessoais dos prisioneiros com convicções políticas, conservadoras. Essa técnica não... Ela é nova, não é uma coisa muito recorrente. E foi adaptada para evitar o destino de campanhas das anistias internacionais, que frequentemente se concentravam em publicizar as perspectivas políticas de esquerdistas que faziam terrorismo nos países e aí eram presos e depois diziam, não, nós estamos lutando pela democracia, pela liberdade. Mentira. Estão matando pessoas com bomba, terroristas, assassinos, como aconteceu aqui no Brasil pós-64. Todo aquele pessoal que fez as maiores barbaridades aqui no país, hoje estão anistiados recebendo bolsa de ditadura e dizendo que lutaram por democracia. Ah, conta outra, pessoal. Vamos acordar, né? Então, via de regra, três exemplos que eu vou citar aqui dos governos tirânticos, porque eles não... O governo tirântico, autoritário, não gosta de divulgar o número de prisioneiros por consciência, eles mantêm nas prisões, eles não dizem quem está sendo processado, tudo segredo de Estado. Então, um teste para provar é o seguinte, se você não pode criticar o governo por modo nenhum, nem pela imprensa, nem pela internet, nós estamos numa ditadura. Não é permitido criticar. Outra coisa, outro teste, a liberdade de saber se os governos permitem a existência de oposição política. Como no Brasil não é proibido, não é permitido que a pessoa tenha, faça oposição política, né? Então, o PT aqui não permite, é uma ditadura. Outro teste é saber se aqueles que são acusados das ofensas contra o Estado, eles têm julgamentos imparciais, sérios, nos tribunais. Não, nós não temos julgamentos sérios, nós temos inquéritos do fim do mundo, nós somos presos por fake news, nós não temos liberdade política nenhuma, e os tribunais não seguem a lei nem a Constituição, como a gente já cansou de ver. Então, enfim, pessoal, para terminar, os casos de ofensa aos direitos humanos devem ser conhecidos entre nós, entre os conterrâneos e bem como internacionalmente, tem que ser divulgado para o exterior, que foi o caso do poeta cubano Armando Valadares, que conseguiu sair de Cuba, o exílio fora, graças às pressões internas e externas. Ele divulgou as torturas, os horrores das prisões cubanas e isso aí vazou, tomaram conhecimento em outros lugares e o ditador foi pressionado a liberar ele para ser exilado fora de Cuba, aquela ilha maravilhosa. Então, meus amigos, para encerrar, então, deixo um livro para vocês que vocês podem baixar no Google ali, Contra Toda a Esperança do poeta Armando Valadares, cubano, está em PDF no Google, é só baixar. Acho que não existe livraria para vender porque esse livro aqui só é vendido na Europa, eu acho que não tem. E tem um vídeo aqui, que é imperdível, é um podcast do deputado Luiz Felipe de Orleanes de Bragança que ele faz algumas considerações escabrosas sobre a nossa política, sobre as nossas forças armadas, sobre os atos do dia 8 de janeiro e sobre a nossa ditadura aqui, o nosso desrespeito à democracia, que a coisa ficou insustentável. Peço a todos, então, que se inscrevam nesse canal, conforme já pedi, e amanhã tem mais. Muito obrigado. E amanhã, Obrigado.